Servidor, você sabe o que é PNDP? A Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, PNDP, tem como objetivo promover o desenvolvimento dos servidores públicos nas competências necessárias para sua atuação profissional. Um dos principais instrumentos dessa política é o Plano de Desenvolvimento de Pessoas, PDP. O PDP deve ser elaborado anualmente, observando o Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, e as necessidades de capacitação dos servidores do IFE, que poderão ser realizadas no ano seguinte. Um formulário será disponibilizado para levantamento das necessidades de capacitação e seu preenchimento será realizado pelos gestores da instituição. Converse com seus pares e com sua chefia sobre quais conhecimentos, habilidades ou formação serão importantes para seu crescimento profissional e o desenvolvimento de nossa instituição. De 15 de junho a 3 de julho, realizaremos o levantamento para a elaboração do PDP 2021. Participe!